Olá pessoal, veremos nesse vídeo como convertir um arquivo pdf para powerpoint sem programa Só lembrando galera, que o botão de se inscrever-se está disponível, se inscreva no canal se possível Vamos logo ao ponto principal desse vídeo, como converter um arquivo pdf para powerpoint sem programa Você estará utilizando para isso um site, claro existe vários sites que fazem essa função, porém estou lhes indicando o melhor até o momento Ele chama ilovepdf.com.pt, a gente clica em esse coraçãozinho pdf Como vocês estão vendo existe várias opções, procure por pdf para powerpoint e clica nele Você cairá nessa página, confira se está escrito pdf para powerpoint Se estiver agora é só clicar e fazer a magia acontecer Clique em selecionar documentos pdf, escolha o seu documento Depois que ele for upado, clique em converter em powerpoint e depois a parte mais esperada, o download será baixado automaticamente Se não baixou, clique em baixar powerpoint Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado E também espero que tenha ajudado o máximo de usuários possíveis E até o próximo vídeo tutorial